I'm bulletproof, nothing to lose Fire away, fire away, fire away Vem, esses cara tu gosta Na sua mente nós faz uma louca Fazer o que nossa pegada é foda Joga lindo com todas bandidas Tu se atraiu no motor, corola Não adianta, sua visão distroça Quando vê nós passar desmelhota Pede a linha e fica fodida Que a minha garupa hoje tá mais gostosa O piscinho delas anuncia nós Causando charme na nave velões Se tô no flash nós passa Ela mexe no alto com a lante E o som da minha voz Pela quebrada nós tá dispossante Se a baile do mundo escuta de longe É só função que organiza Se lá dessas piranha louca nós come de morte Tô satisfeito, tu paga de foda Mas eu enjoei já larguei da sua chonda Fica ligando, perturba meu som Na companhia minha vida Acho que virei moda As mais antias tem curiosidade A toda madre um belo dos magos A menininha que era toda liga Hoje virou infeta, profeta e combate Na gravidade tudo sobe e desce Reglas no rasante Tu me dá e me esquece Mas na verdade toda sua paixão No março e emoção Nos caras se te pede Vem, desses cara tu gosta Na sua mente nós faz uma louca Fazer o que nossa pegada é foda Joga lindo com todas bandidas Tu se atraiu no motor, corola Não adianta a sua visão destroça Far away, far away Far away, far away Far away, far away Esse é o Anderson Sábio O bicho delas anuncia a nós Causando charme na nave veloz Se eu tô no flash, nós traço Ela mexe no alto-falante O som da minha voz Pela quebrada, nós tá de possante Se a baile no morro, tu ostenta de longe É só função que organiza Se lá dessa piranha louca, nós come de monte Tô satisfeito do paga de foda Mas eu enjoei, se ela grita, tá chota Fica ligando, perturba meu sonho Acompanha na vida, acho que virei moda As mais santinhas tem curiosidade A toda madre um belo desmadre A menininha que era toda liga Hoje virou um enfeita e profece em combate Na gravidade tudo sobe e desce Regras do rasante, tu me dá, me esquece Mas a verdade toda, eu só apaixono Mas meu sonho, eu só nos caras te vete Vem, desses cara tu gosta A sua mente não faz a maloca Fazer o que, nossa pegada é foda Joga lindo com todas as bandidas Tu se atraiu no motor do corola Não adianta a sua visão destroça Quando vem, nós passa de meiota Pede a linha e fica fodida Que a minha garupa hoje tá mais gostosa Vem, desses cara tu gosta A sua mente não faz a maloca Fazer o que, nossa pegada é foda Joga lindo com todas as bandidas Tu se atraiu no motor do corola Não adianta a sua visão destroça Quando vem, nós passa de meiota Pede a linha e fica fodida Que a minha garupa hoje tá mais gostosa Anderson, salve é foda Esse mano é monstrão Zicafunk.net O terror da divulgação Tá ligado? Tchau 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 Tchau